A número regimental declara aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do Pará 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o que avoca para ser relatoria do projeto de lei 1202 de 2019 em segundo turno. Segunda parte da Ordo Dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da Ordo Dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei 1202 de 2019, segundo turno. Autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Autor, governador Romão Zema, relator, deputado Zé Guilherme. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Sargento Rodrigues, que deixou de receber os requerimentos uma vez que o deputado não acompanha o coro da votação desta reunião. Na qualidade de relator da matéria, determina a distribuição em avulso do parecer. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Estou preparando aqui, presidente, para fazer pelo menos uma discussãozinha de 15 minutos, o V. Exª já distribuiu avulso, presidente. Com a palavra, Sargento. Presidente, eu só queria aproveitar aí a benevolência de V. Exª, dizer que, assim, o caminho que os 33 colegas deputados escolheram é um caminho tortuoso. E os senhores e as senhoras, que são servidores e servidoras públicas do nosso Estado, não tenham dúvida. Nós faremos, aqui não é possível agora, nesse momento, fazer obstrução. Eu não sou membro efetivo, eu sou membro suplente da comissão, mas o titular aqui se encontra, que é o deputado, colega deputado Dorgal Andrada. Mas eu queria deixar consignado, presidente, porque tudo aqui que nós falamos aqui no microfone, eles ficam registrados em notas taquigráficas. E todo o esforço que nós estamos fazendo, deputado Ulisses, é no sentido de não permitir que o Estado de Minas Gerais, não é aos servidores, os servidores a gente tem uma preocupação enorme e é meu dever, não é a favor, eu disse agora há pouco ali no Salão Vermelho, numa conversa particular com alguns parlamentares, é meu dever, eu sou servidor de carreira. Então, jamais poderia deixar de me posicionar, jamais poderia deixar de fazer a defesa dos servidores e do serviço público. Afinal de contas, foram quase 15 anos servindo a Polícia Militar de Minas Gerais, como soldado, como cabo, terceiro sargento e segundo sargento. Eu sei o que é prestar serviço público na ponta da linha. Quem faz a entrega somos nós, servidores. Não é o senhor Zema, não é o secretário de governo, de planejamento, de saúde, o chefe de polícia, não. Eles estão lá, no primeiro escalão. Quem faz a entrega é quem está na ponta da linha. Soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente. A PM no bombeiro é até aí. Passou daí, já vai para trás da mesa. Já não vai para o fronte mais. Professores, professoras, diretores, diretoras, que estão na ponta da linha. Saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, a turma que trabalha no setor administrativo, médicos, enfermeiras. É quem carrega realmente o Estado nas costas. É quem faz a política pública acontecer. Então, a nossa preocupação, presidente, são com essas pessoas em primeiro início do plano, porque eles carregam o deputado Liss. Agora, abstraindo um pouco esse olhar e essa preocupação, sem perder de vista, é óbvio, jamais, volto, eu não defendo os servidores públicos para julgar para a plateia. Desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui nessa casa, no dia 1º de fevereiro de 99, eu tenho uma única bandeira que eu não arredo o pé e a bússola não sai. É a defesa de servidores públicos e do serviço público. Por dever, não é favor, não jogo para a plateia. Agora, o que me preocupa, deputado Liss, é aquilo que eu disse ali na tribuna, que nós não precisamos, eu sou bacharel em comunicação, sou advogado, sou especialista em política pública pela João Pinheiro, especialista em segurança pública pela UFMG, mas nós não precisamos, deputado Liss, ser economista, ser administrador de empresa, ser graduado em gestão pública e administração ou pós-graduado para entender que se em 98, Liss, a dívida contraída foi de 14 bi, e olha que eu estou aqui falando de governador A, B ou C, de partido A, B ou C, é uma conta simplória que qualquer um que fez lá o terceiro, quarto ano de grupo, pelo menos na minha época havia essa referência, ele vai entender que de 98 a 2024, Liss, o Estado já pagou 93 bilhões, só de juros, o que eles gostam de usar o termo técnico, o serviço da dívida. Juros, 93 bi, de um financiamento de 14. Ao contratar, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, o que nós teremos pela frente? Mais nove anos para pagar a dívida. Nesses nove anos, Liss, as lâminas do governo que eu utilizei, que estão aqui, as próprias lâminas, porque a gente não vai falar aqui, tratar de um dado tão relevante para dizer que nós fizemos chutômetro, não foi chutômetro, esses dados aqui, Lissa, esses dados são slides apresentados aqui pela Fazenda e pela CEPLAG, fizemos uma conta rápida, chegamos à conclusão que ao longo desse período, deputado Aleninha, nós vamos pagar mais... Já concluo, presidente. Para concluir, presidente. Nós vamos pagar mais 104 bilhões. Pagamos 93 e vamos pagar mais 104 bilhões. Vamos prestando atenção nos números. Com a dívida de 14 bi, nós vamos pagar quase 200 bilhões de juros da dívida. Ao final, em 2024, hoje a dívida, Lenninha, que é de 165 bi, pagaremos esse montante enorme, absurdo de juros, e ela chegará a 210 bilhões. Não precisa ser especialista em nada. Em economia, o próprio governador Romeu Zema, deputado Orgal, depois de 300 anos, nos 45 segundos do tempo, ele já falou, não, realmente, a dívida é impagável, porque ninguém aguenta esse indexador, que é o IPCA, que é a inflação, mais 4% de juros ao ano. Um detalhezinho simplório para a compreensão de todos que estão nos assistindo e acompanhando. Imagine que, no final de 2024, o IPCA, só para fazer conta redonda, deputado Ulisses, chega a 6%. Aí mais 4% nas regras do regime, 10%. Digamos que a dívida hoje continua em 165. 16,5 bilhões só de acréscimo do IPCA, mais 4%. Não pagaremos nunca. Agora, quando a gente não presta atenção e acha que nós estamos pagando, ah, não, é o governo que está pagando. O governo, gente, quem paga é o cidadão. Ele levanta de manhã, acende a luz, imposto da energia. Abra a torneira para lavar o rosto, imposto da água. Pega o sabonete para lavar o rosto, imposto. Pega a pasta de dente, a escova de dente, imposto. Acendeu o botijão de gás para esquentar a água, para fazer o café. Imposto na água e imposto no gás. Pegou lá o pó de açúcar, o pó de café, pegou o açúcar. Tudo imposto pago por nós, cidadãos. É nós que estamos pagando de forma burra. Pagaremos 200 bilhões, a dívida aumentará, saltará de 165 para 210 bi. E as políticas públicas extremamente prejudicadas. Não é o servidor só que vai pagar a conta, não. Alguns aqui não moraram na periferia. Alguns aqui não tiveram essa experiência de vida que eu já disse aqui. Eu tive até os 34 anos. Eu tive. Eu morei aqui em Belo Horizonte até os 34 anos, lá na favela Cabana do Pai Tomás. Ora no Nova Sintra, ora na Vila Oeste, ora no Nova Gameleira, ora na Cabana, ora no Baile Zindú, mas sempre na periferia. Eu sei o que é. Eu sei quantas vezes minha mãe me acordava de madrugada para ir aqui no INSS da Campos Salles. Aqui, quem conhece a região sabe o que eu estou falando. Desde oito anos que eu lembro. A gente vai bater na porta de onde? Do SUS. Eu estudei aonde? Escola Estadual Geral de Jardim de Áries, lá no Mar de Getrudes, que é grudadinha ali na cabana. Ali na beirana da cidade industrial. Então, eu sei o que é isso. Agora, muitos colegas deputados e deputadas não sabem. Quem dava aula para mim? Quem entregava essa política educacional? Uma professora e um professor lá na escola estadual. Aí eu arrebito com o servidor público, nós teremos uma única previsão. Ah, mas o governo veio aqui, jogou um cunhado de conversa fora. Luísa Barreto, Gustavo Aladares, Gustavo Barbosa, falaram um monte de abobrinha aqui. Ora, quando apertava, omitia. Ora, estava metade da informação. Para os senhores e senhoras terem ideia, nem o conjunto dos 77 deputados tiveram acesso, deputado Luís, a tudo aquilo que nós deveríamos ter acesso. Deputado que constitucionalmente tem o dever de fiscalizar o Executivo, não teve acesso à plenitude. muitas informações que eles mandaram para a Secretaria do Tesouro Nacional, mandaram e nós não ficamos sabendo. A única previsão que tem pela frente, e que é o que eles podem fazer, é 3% em 2028. Eu disse aqui na minha memória, que eu mandei no grupo do deputado, o resto será choro e ranger de dentes dos servidores. Agora, o Legislativo, porque tem um número menor, o presidente vai conseguir fazer a reposição. Deputado, para concluir, por favor. Já conclui. O Judiciário é a mesma coisa, o MP é a mesma coisa. E o Executivo? Presidente, só para encerrar, eu queria, mais cedo, e eu vou usar isso, viu, Ulisses? É bom que a V. Exª presta bem atenção, Ulisses, nesse destaque que eu farei aqui. Isso aqui é a memória que o deputado João Magalhães mandou para nós, os grupos mais cedo, para dar ânimo para os deputados da base votarem com o governo. Aí eu peguei a memória, presidente, deputado Ulisses, comecei a ler, deputado Aleninha, na terceira página, eu grifei aqui, está escrito o seguinte, presidente, o Estado avançou nos últimos anos, se é o Zema falar, pegaram um teclado da CEPLAC ou da Fazenda, faça a memória aqui e manda para a gente. Aí fizeram. Porque se fosse ele, ele não colocava isso aqui, não. Eu conheço ele, eu sei que ele é um deputado experiente. O Estado avançou nos últimos anos, essa gestão tem compromisso firme com a responsabilidade fiscal. Firme com a responsabilidade fiscal. O que provocou a redução do endividamento de Minas, ao contrário do que erroneamente é reportado. O percentual da dívida em relação à receita corrente líquida, percentual da dívida em relação à receita corrente líquida, caiu de 189, 2018, para 168, 2023, evidenciando que o Estado possui uma maior capacidade de pagamento dessa dívida, do que havia antes da atual gestão assumir. e encerra agora, presidente. Olha o que eu grifei aqui. Mandado pelo governo, pelo governo, o gasto com o pessoal foi reduzido de 67, 66,7, da receita corrente líquida, o gasto com o pessoal, em 2018, para 51,4 em 2023. Sabe de onde saiu isso aqui? No lombo de quem? Da recomposição que não foi feita. Covardemente no lombo dos servidores. Meu deputado Luiz, covardemente deixaram de repassar aqui, no mínimo, 15,4% da inflação. Retiraram o direito à inflação. Não foi eu que escrevi, não, foi o governo. Isso está no grupo dos deputados, enviado pelo próprio governo. Ou seja, a economia foi nos 7 bilhões desviados do IPSM, foi aqui no lombo do servidor, foi tudo em cima do servidor, foi no atraso das progressões da Polícia Civil, da Polícia Penal, das férias-prêmio, tudo em cima do servidor. É por isso, João Magalhães, o governador não gosta, parece que ele tem ódio de servidor, porque ele é um filhinho de papai, bilionário, nasceu em berço de ouro, ganhou a empresa, bilionária, e ele acha que todo mundo aqui não trabalha. É por isso, deputado João Magalhães, que eu não poderia deixar aqui, presidente, de fazer isso aqui. Pensem nos servidores. Não deixem de pensar, continuem pensando. Ainda dá tempo, presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Viu, Ilo? Presidente, quero ser muito breve aqui, mas deixar registrado na nossa comissão, como os senhores estão acompanhando, já foi distribuído a vulsa, então só amanhã que a gente vai fazer o debate mesmo sobre o projeto. Dez horas amanhã. Mas eu não poderia deixar de registrar a presença dos nossos servidores e registrar nesse processo a importância de a gente manter a mobilização, mas ao mesmo tempo lamentar não é o resultado em si, mas lamentar a forma como o governador insiste num projeto que até agora ele tenta esconder o real interesse e motivo. Porque é um projeto que a gente poderia deixar a pergunta no ar a quem interessa, a quem atende. Se não atende servidores, se não atende os poderes, se não atende a sociedade que será diretamente penalizada, seja pelo serviço prestado por não ter valorização, ou seja, na falta de investimento dos serviços que irão ser prestados, ou seja, um conjunto de depreciação em todos os níveis de serviços que a gente já prevê, mas sobretudo um projeto que aumenta a dívida do Estado ao longo dos anos. Aí, poxa, mas você está falando isso é verdade, por que que vota isso? Pela inabilidade, pela incompetência, mas sobretudo pela irresponsabilidade de um governador que ao longo de cinco anos e meio enrolou, enganou a sociedade mineira baseada numa liminar onde ele nunca buscou alternativa. Mas como que a gente fala isso? É só ver ele ter que chegar no limite. No limite. Porque nós estamos votando e a base teve que votar isso hoje, eu quero lamentar realmente ter que conviver com uma situação em que todos tiveram que, de forma, com todo o constrangimento, tiveram que votar uma situação de uma lei como essa, porque foi exatamente a falta de opção, a falta de construção, a falta de alternativa que o governador ao longo do tempo deixou e foi empurrando. Haja vista o que ele fez no final de semana, ele vai na justiça, pede para prorrogar, demora para responder aquele que tem interesse. Mas por que ele deixa e enrola tanto? Porque ele queria votar um projeto deste. E aí eu acho que, obviamente, nós ainda temos um tempo na expectativa de aguardar que o Supremo prorrogue, porque, lamentavelmente, se é que a gente possa vir a ter esse projeto aprovado daqui dois, três ou quatro dias, o governador não vai aderir ao projeto que está sendo construído no Congresso Federal. Então, essa é a grande preocupação que eu queria deixar registrado aqui. A irresponsabilidade do governo que vai à justiça a todo momento para prorrogar, porque não tem alternativa e continua mentindo para a sociedade dizendo que as contas do Estado do Estado de Minas Gerais estão nos trilhos, sendo que, na hora que a água começa a bater no seu limite, ele vem a público dizer que lava as mãos, fez tudo o que podia e que, se isso acontecesse, não for assinado esse termo do regime de recuperação fiscal, o Estado, em dois, três meses, entra em colapso. Então, a mentira começa a bater na porta para a sociedade, para a máscara cair de fato. Mas o cidadão que está na ponta, que não vive o dia a dia como os servidores vivem, como os deputados estão acompanhando, como aqueles e aquelas que acompanham a política sabem, não conseguem ainda perceber a real crise que o Estado está passando e essa mentira ainda continua. A perna curta, infelizmente, ela ainda se mantém porque esse prazo limite a gente espera trazer uma solução, deputado João Magalhães, respeito o trabalho que a Vossa Excelência faz como líder, porque busca aqui dentro da casa corrigir, com todo respeito a palavra que eu vou dizer, andar na corda bamba, rebolando de todo jeito para fugir das, qual a palavra que eu posso usar, das burrices que o governador ao longo do tempo vai apresentando para a sociedade mineira e essa casa tem a responsabilidade a todo momento de tentar corrigir e hoje chegou ao limite, teve que votar porque o governador ao longo dos últimos anos não criou condições para que o Estado de Minas Gerais enfrentasse de fato esse problema. Se não fosse desde o ano passado, imagina, um governo de cinco anos e meio dependeu do presidente da Assembleia e o presidente do Senado Federal ter que criar essa alternativa e nós vamos conseguir fazer com que essa alternativa que venha a ser votada agora em agosto possa ser uma alternativa que resolva o problema da dívida do nosso Estado. Obviamente, com isso, o governador vai dizer que ele resolveu o problema das contas do Estado. Nós ainda vamos ter que conviver com isso. É enfrentar todo esse desgaste, aguentar cinco anos e meio de mentira, encontrar solução e quem vai entregar para a sociedade dizer que resolveu tudo isso ainda vai ser o governador que ao longo dos anos mentiu. Mas nós fazemos isso não é para ele, para este que mente, para este que transfere a responsabilidade a todo momento, porque é isso, ele nunca é o culpado. O culpado é o passado, o culpado ele que ao longo do tempo não pagou e aumentou a dívida não tem culpa, vai a público, diz que lavou as mãos e fez tudo que podia, ao mesmo tempo imponha a esta casa a votação de uma lei penosa como foi votada agora, vai ser penosa aos servidores, vai ser penosa à sociedade, está sendo penosa agora, infelizmente, aos deputados que tiveram que se expor para isso, porque o governador fica escondidinho contando as lorotas e as mentiras dele. Então, eu não poderia deixar de registrar nessa comissão, presidente, porque eu realmente respeito, reconheço o posicionamento de vossas excelências, mas lamento ao mesmo tempo, porque o governador ao longo desses anos teve alternativa e não quis. Teve condições de se empenhar no diálogo e nas alternativas que vão ser criadas, mas deixou para a última hora. A ação, por exemplo, que ele entrou no Supremo de prorrogação, ele poderia ter feito anteriormente, mas deixou para fazer no limite, para no limite impor aos deputados e deputadas dessa casa o desgaste de ter que passar por isso e daqui a dois dias talvez chegar à conclusão que nem precisaria passar por isso. Mas por quê? Porque a irresponsabilidade dele de deixar para o último momento faz com que essa casa tenha a responsabilidade, e o presidente da casa deixou muito claro isso, de não deixar perder o prazo. A oposição, e eu quero aqui cumprimentar os nossos deputados e deputadas do bloco, que desde o início fomos claros e nos posicionamos contra esse projeto e sempre buscando uma alternativa e se não fosse o governo do presidente Lula que se abriu a esse diálogo no final do ano passado e no processo todo deste ano, nós não teríamos a construção mesmo com cinco anos e meio de um governo que carrega nas costas uma liminar sem apresentar alternativa. Então, que fique registrado nessa nossa comissão, presidente, o registro não só do respeito a vossa excelência pelo posicionamento, que infelizmente são obrigados a se posicionar, mas mais uma vez da oposição de que ao longo do tempo foi se posicionando e a verdade está aí. Um Estado endividado, um Estado que se não aderir a esse processo e que eu espero que não venha aderir, a gente tenha tempo para fazer a discussão do outro projeto, mas um Estado que já anunciado pelo próprio governador está, entraria em colapso. nós não vamos deixar acontecer isso. Eu espero, sinceramente, que a decisão do Supremo após a manifestação da Procuradoria-Geral da República possa ser da prorrogação e aí sim a gente se una de fato à única alternativa que resolverá o problema do Estado de Minas Gerais. Não esta que o governador quer, que resolve apenas a situação dele, porque faz com que o Estado nos próximos anos não pague a dívida, ele termine o mandato dele sem resolver nada do problema e muito pelo contrário vai impor a todos nós nos próximos nove anos aumentar e quase dobrar a nossa dívida do Estado. Então, essa narrativa tem que ser contada, recontada a todo momento para que um dia, infelizmente, esse dia só vai ser depois do mandato dele, a sociedade perceba o governador que ao longo dos anos passou, enrolou a sociedade, endividou o Estado e quer contar uma mentira que, se Deus quiser, logo, logo vai vir à tona e a gente vai poder ter uma alternativa que resolva, de fato, a solução da dívida do Estado. E essa comissão, com certeza, com a responsabilidade que tem, amanhã nós vamos poder avançar nesse debate. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 16, às 10h30 e às 14h, com o PL202-2019 na pauta. Determine a lavratura da ata em céus trabalhos. Obrigado, obrigado.